Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esfriou por aqui, temperatura caiu bastante, graças a Deus deu uma garoa, precisamos de mais chuva, mas tá bom, Deus sabe de todas as coisas, convido você a se inscrever no canal, deixar um like, por favor, muitas pessoas assistem o vídeo, mas não deixa o joinha, não aperta o sinal de gostei, e isso é muito importante, deixar um comentário, deixar o joinha, compartilhar se for possível, se você gostar do vídeo, é claro, então seja bem-vindo mais uma vez aí ao nosso canal, ao nosso trabalho, vamos orar, vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, para fortalecer a sua vida, para alegrar o seu coração, a palavra de Deus é um alimento espiritual para a nossa alma, né, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, então a palavra de Deus, é um alimento espiritual para nós, precisamos alimentar o nosso espírito, eu quero ler apenas alguns versículos, em Mateus capítulo 6 e versículo 7 a seguir, que diz assim, Jesus falando sobre a oração, sobre como devemos fazer, né, porque Deus conhece as nossas necessidades, mas ele quer ouvir a nossa voz, ele quer uma comunhão estreita com cada um de nós, então Jesus vai dizer, capítulo 6 e no versículo 7, Então ele está mandando a gente pedir, pedir o que? Aquilo que é essencial, aquilo que é necessário para a nossa vida, sem vaidade, sem exagero, né, sem avareza, mas pedir que Deus supra cada necessidade nossa, é isso que ele prometeu, suprir as nossas necessidades, porque Jesus diz aqui no versículo 8, porque aquele que pede, recebe, aquele que pede com fé, aquele que busca com fé, aquele que ora com fé, ele alcança, ele recebe, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia é eterna, então Jesus diz, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á, então é para nós insistirmos, né, é para nós chegar até a Deus, com as nossas dúvidas, com as nossas necessidades, com as nossas ansiedades, e lançar tudo sobre ele, com fé, pedindo, batendo, buscando, porque ele prometeu, ele prometeu responder, ele prometeu, nos dá aquilo que precisamos, louvado seja Deus, e Jesus continua dizendo ao Senhor, qual dentre vocês, homens, que pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra, qual pai, que o filho chega para ele pedindo um pão, e ele dá uma pedra, e qual pai, que se o filho pedir um peixe, lhe dará uma serpente, né, Jesus continua dizendo, se vocês, sendo maus, sabem, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, mesmo sendo maus, nós, seres humanos, damos coisas boas, para o nosso filho, né, e ele diz mais, quanto mais, o vosso pai, celestial, dará bens, aos que lhe pedirem, então, nós, a Bíblia de Jesus diz, nós somos maus, mas damos coisas boas para os nossos filhos, e Deus é bom, e Deus sendo bom, dará coisas boas aos que lhe pedirem, e qual o segredo? Pedir com fé, pedir com certeza que vamos receber, porque merecemos? Não, porque Deus é bom, a sua benignidade dura para sempre, louvado seja Deus por essa palavra, então, peça a Deus, aquilo que você está precisando, busque em Deus, é, aquilo que você tanto anseia, tanto deseja, coloque a sua fé em ação, Deus é fiel, ele vai ouvir a sua oração, o seu clamor, ele vai ver, o seu choro, a sua lágrima, e vai te abençoar, eu quero orar por você, que está assistindo esse vídeo, neste momento, eu não sei qual é a sua necessidade, qual o seu problema, qual a sua dor, a sua aflição, não, mas Deus sabe, Deus conhece, e ele é poderoso para agir na sua vida, ele é maravilhoso, feche seus olhos, e ouça essa oração, coloque a sua mão no seu coração, e ouça essa oração que vou fazer em seu favor, Senhor, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro, por essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, talvez ela tenha alguma doença, algum problema, alguma dificuldade, alguma limitação, o Senhor conhece, talvez tenha um desejo no coração, e o Senhor conhece, eu peço Deus, em nome de Jesus, segundo a tua vontade, venha agir nessa vida, venha realizar este desejo, venha cumprir, Senhor, com a tua promessa, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, estou pedindo em favor dessa vida, estou buscando e estou batendo, Senhor, ouça-nos, pela sua grande e infinita misericórdia, e alcança essa pessoa agora, alcança essa família agora, abençoe-se lar, repreenda todo o mal, toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor, toda a depressão, opressão, síndrome do pânico, mal de que origem for, seja repreendido, na autoridade, no nome de Jesus, que a bênção de Deus alcance, essa pessoa, em nome de Jesus, amém, e amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a sua vida, mande esse vídeo para mais pessoas, compartilha essa oração, para que outras pessoas também possam ser abençoadas, eu creio no milagre, eu creio na vitória, as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar, nem seu ouvido está surdo, para não poder ouvir, Deus abençoe a sua vida, e a sua família, em nome de Jesus, não esqueça de compartilhar, com mais pessoas, um forte abraço, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. e até o próximo vídeo,